Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de favoritos do mês e hoje vamos falar sobre os meus favoritos do mês de Abril. Na verdade, está recolado como favoritos do mês de Abril, mas também posso dizer que são os favoritos do mês de Março, kind of. É finais de Março e Abril inteiro, visto que eu não fiz um favorito de Março. Escapou-me por completo, quando me apercebi já estávamos em meados de Abril. Já, eu sei, eu ando a falhar imenso, mas eu ando a fazer de trabalho. Anyways, eu às tantas vezes apercebi-me que já tinha favoritos de Março e já tinha favoritos de Abril e então decidi juntá-los todos para estes favoritos, onde eu vou falar efetivamente dos meus favoritos de Março e Abril. E tem tudo produtos novos, yeah, são tudo produtos novos e que eu quero muito falar convosco. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora, o primeiro, é um favorito que já apanhou o final de Março, que é um perfume. Quem me segue no Instagram e se não me seguem, vocês devem me seguir no Instagram. Nestas fases, e eu agora espero que as coisas acalmem, por acaso eu não sei se vão acalmar assim tanto, porque eu tenho três viagens para fazer no espaço de um mês. No entanto, para quem sente, entre aspas, a falta de vídeos e de conteúdo aqui no YouTube, é bom seguir-me no Instagram, porque eu vou tentando nem que seja pôr stories no Instagram. Quanto a este perfume, eu pus não só uma story, como também pus um reels e também pus um post e falei dele por lá. Vocês aqui deste lado não ouviram ainda falar dele, mas vão ouvir agora, que é um perfume novo. E sim, eu sei, já tenho perfumes que chego, eu sei que a minha coleção é um bocado excessiva e, bem, não tenho grandes desculpas mais para vos dar, excepto que sou um bocado obcecada com perfumes. E este já estava na minha lista de perfumes que eu queria, portanto estava na minha wish list, pelo menos há um ano. Quando eu comprei, vocês lembram-se de quando eu comprei o Beachwalk da Maison Marchella? Apareceu aqui no verão do ano passado, se não me engano. E eu na altura disse-vos que tinha três na minha lista, que era o Beachwalk, o Coffee Break e o Matcha Meditation. E, entretanto, como vinha aí a primavera, eu pensei, na verdade o Coffee Break para mim é mais um cheiro de outono-inverno e, então, queria comprar o Maison Marchella e comprei, então, o Matcha Meditation. Comprei-o na Look Fantastic, by the way, usei o meu próprio código, porque o meu código funciona nos perfumes Maison Marchella. Já sabe, é o código Rita Pierce, é tipo, é o melhor código da internet. Vou deixar os links, obviamente, de tudo o que eu falar aqui, vou deixar os links em baixo, juntamente com códigos de desconto, mas, bem, se vocês queriam algum Maison Marchella, o meu código funciona na Look Fantastic e eu usei o meu próprio código para o comprar e teve um grande desconto. Então, aqui está, Maison Marchella, Matcha Meditation, porque o Replica tem sempre aqui este género de descrição, porque isto replica momentos e sentimentos e locais específicos, por isso é que se chama Replica. E diz que, então, a descrição é Zen Scent of Matcha Tea, portanto, cheiro Zen de chá matcha e diz que é memória numa fragrância. Ele vem assim, então, é verde e vocês, pela cor, obviamente, dos perfumes, muitas das vezes conseguem perceber as notas e, obviamente, este verde é, assim, mais cítrico, sendo que ele não é um cítrico comum e eu nunca tinha experimentado nada deste género na minha vida e por isso é que eu me apaixonei tanto por ele. Obviamente, tudo o que são perfumes com, eu adoro chá e tudo o que são perfumes com notas de chás, vocês já sabem que eu adoro, há um perfume da Armani que é o Tayo Long, que já apareceu aqui também no canal, que é, bem, eu ainda prefiro o Tayo Long ainda assim, mas gosto muito dos dois. Também tem notas de chá, aliás, são as notas principais e eu amo profundamente e este igual. E sabe o que é que é engraçado? É que eu amo chá, principalmente chá verde, é o meu favorito, mas eu não gosto nada de matcha. Não sei, eu acho a matcha um bocado forte. Este, no entanto, tem um cheiro maravilhoso, mas eu sei que ele na base tem algo bem doce. Eu vou ver aqui na fragrância, mas eu, se não me engano, ele na base tem tipo de chocolate branco e madeira de cedro e, portanto, é um cítrico chá muito composto. Eu não conheço mais nada em termos de perfumante que seja deste género. Dizem, então, que nas notas de topo, que são as notas de saída, tem, obviamente, o chá verde, tem bergamota e madarina, ou seja, os cítricos e os frescos. Depois, no coração, tem o floral, jasmin, mate e flor de laranjeira e depois na base. É que isto faz uma combinação incrível. Na base é madeira de cedro, musgo e chocolate branco. Isto não vos parece a cena mais perfeita de sempre? Eu devo dizer que ele, inicialmente, é muito sharp em termos de, é quase, não é ácido, mas é assim um cítrico muito cortante, quase verde, não é? É assim meio, uou, de refrescante. E depois, pelo menos na minha pele, quando ele assenta, fica um bocado mais amadeirado e mais adocicado, sem ser demasiado adocicado, porque continua a ser cítrico. É absolutamente maravilhoso. Depois, tenho aqui alguns produtos de skincare para falar. Tenho um só de corpo que quero falar, porque eu devo dizer que eu vou comprar isto em também grande e tinha que falar aqui no canal. Isto sim, no calendário de advento da Rituals. E eu demorei imenso tempo a experimentar, porque isto foi um bocado parvo, porque isto foi um produto que eu falei-vos até antes de comprar o advento, dizer... Eu lembro-me que vos disse que queria imenso experimentar, porque é um produto novo da Rituals, que só há no Ritual of Mer, que é o Body Mousse to Oil. Portanto, aplica-se como uma mousse corporal, tipo mousse de hidratação, mas rapidamente se transforma num óleo e é absolutamente maravilhoso. Portanto, ele lá está. Sai com o cheiro Ritual of Mer, que é Sweet Orange and Cedarwood, portanto, madeira de cedro e laranja doce. É fixe, é refrescante, é bom para o verão. Sai em mousse, vocês começam a espalhar, quase que se transforma num leite mousse e depois, de repente, fica um óleo. A cena fixe é... não é pesado. Por ser este mix de texturas, às vezes, podia ser pesado. Não, é absolutamente luxuoso e deixa um brilho muito, muito bonito na pele. O sol começou a vir e eu pensei... Ah, vou ter os braços não, mostra-lhes lá experimentar isto para ver se fica com um glow bonito, maravilhoso, sem ser metalizado nem propurinado. E agora, mesmo de skincare de rosto, tenho que vos falar de 3 produtos de skincare que eu comecei a utilizar. No final de Março... sim, no final de Março já foi mesmo tipo 20 e muitos de Março e em Abril eu usei sempre. Isto para dizer que apanhou o fim de Março, que foi quando acabou o meu gel creme da Murad, que eu até falei aqui no canal. Entretanto, acabou esse creme de dia e eu tive que passar para o da Neutrogena. Eu ia comprar ou o da Murad ou o da Ionique e depois lembrei-me não, eu tenho as coisas da Neutrogena para experimentar e eu queria mesmo experimentar. E então peguei logo no de noite e no de dia porque o da First Day Beauty também acabou. Então foi tipo... acabou-me o creme de dia e o creme de noite ao mesmo tempo e vai ser perfeito porque assim usamos os dois da mesma linha, dia e de noite. E então tenho os Neutrogena Hidroboost. Hidroboost. Hidroboost, que são os best-sellers da marca que eu janto para experimentar há que séculos e eu sei quem vê se a gente desse lado que adora. Por uma boa razão, isto é absolutamente maravilhoso e eu não sei porque é que eu demorei tanto tempo para experimentar. Isto é à base de ácido hialurónico. Se não me engano tem tipo 3 tipos de ácidos hialurónicos, ok. Ácido hialurónico e 3 à luz. E então tenho o Water Gel, gel-água. Isto é bom para pelas mistas oleosas, mas eu acho que até uma pele seca poderá gostar porque ele é leve, mas ele dá uma hidratação muito, muito boa. Tipo, não é rico, mas é repulpante. E depois tenho o de noite. O de noite, tipo, imagina, eu adoro o de dia, estou a adorar os dois, mas o de noite é especial. Este é o Sleeping Cream Gel Mask de noite. É engraçado. O de dia é completamente azul, transparente, aquele típico Water Gel que estamos habituados. Refrescante, dá uma hidratação maravilhosa à pele e adoro. É um creme que eu me vejo a comprar no futuro. É muito o género do que eu estava a usar da Mirad. O Water Gel é assim, estes géis azulados, transparentes, que dá rápida absorção na pele. É ótimo para a minha pele mista oleada, sinceramente, acho maravilhoso. O de noite, no entanto, o dia é ótimo e eu estou a adorar. O de noite é particularmente bom. Porquê? Porque ela é tipo uma máscara e percebe-se perfeitamente pela textura. Vocês vão olhar e vão dizer, ah, não usaste, está completamente reto, completamente liso. Isto é, aquela textura meio slime. Ou seja, vocês tiram. Como é que eu desejo explicar? Estão a ver aquelas máscaras que vocês tiram um pedaço, mas elas depois voltam ao sítio porque são assim mais quase tipo pega-monstros, sem ser pegajoso, ok? Mas em termos de textura, ou seja, volta a ficar exatamente igual. É particular e é espetacular. A pele à noite fica mesmo comfy. Tipo hidratada, comfy e... Não sei, eu gosto muito do de noite, sinceramente. Gosto dos dois, mas gosto principalmente... Primeiro gosto desta textura assim meio gelatinosa, meio pega-monstros, que não é pesada na pele. É só uma... É mais do que um creme básico. Nota-se que é tipo uma máscara de noite. É muito bem, é fixe. Estou a adorar os dois e estou bem-me contente que me tenham mandado isto porque... Bem, gosto dos dois, mas o de noite eu vejo-me sem dúvida a comprar ainda mais facilmente do que o de dia e estou a adorar os dois. Se estavam na dúvida, love both. Ok, por fim, antes de passar para a maquilhagem, tenho de vos falar de um produto dela, que se saiu no Beauty Chest, do Fantástico. Eu este mês, como andei a viajar, no mês de Março andei a viajar e no mês de Abril andei a viajar, nos últimos meses andei a viajar, a minha pele seca um bocado... Primeiro foi por países frios. Eu estive na Áustria, eu estive na Eslováquia, eu estive na Hungria e eu estive, obviamente, em Inglaterra. Tudo países frios, onde estava bastante frio. A minha pele ressecou um bocado, não vou mentir, eu nunca esperei dizer que sentia a minha pele seca, but I did. Eu, a pessoa mais oleosa do mundo, já, eu tive momentos, eu tive vários momentos durante os últimos dois meses em que eu sentia a minha pele seca. Eu não tinha escamar, mas tipo seca. Quase, quase meio áspera. Já. Não sei se era bem seca ou se estava desidratada, eu acho que era um bocado dos dois. A verdade é que eu também não levei imensos produtos comigo de viagem, não levei os básicos. Limpeza, serum e creme e protetor solar, muito básicos. Mas, bem, é os básicos, devia ser o suficiente, mas não foi. E então, o que é que eu fiz? Quando cheguei, comecei... Cada vez que chegava, ou cada vez que sentia, assim, a minha pele mais seca, desidratada, dormia com a Water Sleeping Mask da Lanesh, que já apareceu aqui mil vezes no canal, ou a Water Sleeping Mask e o alternante. Entra a Water Sleeping Mask e o Dream Mask da You To The People, a amarela. Eu vou pôr as duas aqui. E a alternante, para dar um boost, tipo, uma, duas vezes por semana, estava a dormir com uma destas duas máscaras na minha pele para dar um boost de hidratação. E, ao mesmo tempo, olhei para isto, que saiu no Beauty Chest, que é uma máscara de olhos da Alanis. E pensei, ok, vou dormir com uma face mask de noite, também vou dormir com uma eye mask de noite. E não é que isto é muito incrível, isto só precisa de um bocadinho, acho que isto me vai durar uma eternidade. Isto é o Alanis Pro Collagen Eye Revive Mask. E é a multi-use eye mask, que é anti-edade. E isto diz que, então, é para deixar... Ele diz que é para usar, no mínimo, três vezes por semana. Eu estava a usar, tipo, duas vezes por semana, mais ou menos. Mas é absolutamente maravilhoso. E vocês vão dizer, Rita, não usaste nada. Parece que não usei nada, mas eu já o utilizei bué de vezes. E vocês só precisam mesmo de um bocadinho. E eu tenho estado a tirar dos contornos e da tampa. É assim, esta textura quase que parece uma cera mel amarelado. Muito a espesso. Meio rico bálsamo. Rico bálsamo. É intenso, mas é exatamente o que o meu contorno ao colar às vezes precisa. E dormir com isto e acordar é tipo... Uou! Os meus olhos acordam hidratados, macios, lisos. Eu não vos sei me explicar, mas a textura aqui à volta às vezes precisa só disto, para ser feliz. E é bué, é amazing. Ok, por fim, temos maquilhagem. Rapidamente, tenho de mencionar o bronzer da Charlotte Tilbury, que eu experimentei aqui convosco no canal. E devo dizer que estou mega fã. Charlotte Tilbury. Sabem que não há um produto que eu tenha experimentado dela que me tenha desiludido. E custa-me um bocado dizer... Custa-me e não custa. Porque por um lado, obviamente eu quero que o meu dinheiro seja bem gasto. Por outro lado, super expensive. É pá. Ok, também pagamos o packaging, pagamos o nome. É tipo, é quase como comprar um iPhone versus... Bem, isto já não é... Se calhar é quase um bocado controverso dizer isto na internet. Mas sabem? Estamos a pagar a marca, estamos a pagar o design, o packaging, o luxo, a experiência toda. Mas a verdade é que os produtos são muito bons. E o bronzer, o Hair Brush Flawless Bronzer, Matte Bronzer for the Face and Body, é absolutamente maravilhoso. É enorme, primeiro. Portanto, este eu acho que deve ser dos produtos que eu comprei dela que mais vale o dinheiro que se gasta por ser tão grande. É muito difícil acabar um bronzer já. Vão também dar mal, imagina, um bronzer destes. Depois, o tom é maravilhoso, a fórmula é incrível e pá, não tem queixas. Adoro, é o que eu estou a utilizar hoje, é o que eu tenho que estar a utilizar nos últimos meses, nos últimos dois meses de to be exact. E é absolutamente maravilhoso e o packaging é tipo lindo. Cada vez que abro a minha coleção e olho é tipo, uau. Se eu tivesse uma marca de maquilhagem, provavelmente este seria o género de packaging. Este, ao vivo, seria o género de packaging que eu escolheria porque acho que é... Os olhos também comem e isto é lindo. Ok, por fim, tenho que falar de... Antes de passarmos para os últimos produtos que eu ia falar agora, que são todos lábios, acho que fazem sentido de estar na mesma categoria. Deves dizer que, encomenda-me aqui a ti, estes vídeos estão pela ordem errada. Vocês vão ver fazer um vídeo de primeiras impressões que foi gravado para aí há duas semanas e só vai sair depois deste. Portanto, não vos vai fazer muito sentido, mas tenham em consideração que o próximo vídeo que siga, que vai ser de primeiras impressões, foi gravado a 20 de Abril. Portanto, desde 20 de Abril até agora, que é quando vocês estão a ver este vídeo. Na verdade, dois ou três dias antes de vocês verem este vídeo. Na verdade, eu acho que são dois. Estou sempre ou é precisa e ninguém quer saber. Neste vídeo, eu falei que tinha... Experimentei alguns produtos de maquilhagem e entre eles estava esta sombra líquida da Corazónica, em que mandei na Make Beauty. E desde então, tenho estado a utilizar. Aliás, é a sombra. Estão a ver esta purpurina maravilhosa que eu tenho aqui. Uou! Na minha pálpebra é isto. E eu já a utilizei em duas convidadas que eu tenho andado a maquilhar. Agora, tenho estado a ter algumas convidadas e noivas, etc. A maior parte das pessoas pede muito glitter, principalmente nesta altura do ano. Isto já fez furor? Em tão pouco tempo. Vocês não imaginam? Também já fez furor para mim. E eu espero que esteja a fazer furor para vocês. Isto, na verdade, foi a Lily Makes que falou no Instagram dela e eu fiquei logo de olho. Na altura, ela falou e toda a gente foi comprar e ela escutou este produto na Make Beauty. Mas assim que voltou a stock, na Make Beauty, eu encomenda logo. Isto é uma sombra líquida, que é a Shimmer Cream Liquid Aixada da marca Corazona. E é o tom magos, que foi o tom que ela falou e ela, na altura, mostrou nas stories. E, bem, eu fiquei... Hum, I want this, I need this. E a verdade é que isto é absolutamente lindo. A Corazona vocês têm na Make Beauty e tem um preço muito acessível. Aliás, todos os produtos da Corazona têm um preço muito acessível. E esta sombra é a cena mais bonita de sempre. E eu nem preciso fazer swatch, porque vocês conseguem ver toda esta sombra brilhante que está na minha pálpebra. E acreditem que isto tem muito mais dimensão do que parece aqui. É isto, é a Magos da Corazona. Eu vou deixar o link aí embaixo na descrição. Eu não estou a tirar crédito nenhum à Lily, porque é encontrar isto, descobrir esta precisidade, foi ela que descobriu. Mas, entretanto, comprei e pensei... This is too good to be true. Ok, agora sim, por fim, tenho 3 produtos lábios para falar, sendo que os que eu usei são estes dois, este aqui é só para contexto. Então, há uns anos atrás, quando eu digo há uns anos atrás, eu digo para aí há uns 7 anos atrás, saíram estes produtos da Clarins. E eu, na altura, tive um destes, que é o Honey. Na altura, acho que havia tipo 3, era um avermelhado, isto não tem cor, by the way, é só um tinte. Havia o avermelhado, havia este, que é o amarelo, que é o Honey, e havia o outro, não existiu o azul, o azul salvei depois. E agora voltei a ter o Honey. Eu, na altura, acabei com ele num instantinho. Eu acho que ainda nem sequer tinha o canal na altura, ou se tinha, ele apareceu aqui poucas vezes. Eu acabei com ele num instantinho, e isto sempre na carteira estava sempre a utilizar, é tipo um óleo hidratante. É o Will Comfort Lèves. Lèves. Porquê que eu leio sempre em francês e eu não sei ler em francês? Lip Comfort Oil. Honey é maravilhoso. Ainda não usei o meu Honey uma única vez, mas agora tenho o Honey de novo. E vi lá este, que é o azul, que não tem obviamente cor, isto é só um tinte, que é o Mint, que é o 06 Mint. E, oh my God, isto foi a única coisa que eu levei para pôr nos meus lábios quando fui para Londres. Na verdade não foi a única coisa, eu levei estes dois, mas já lá vamos. Este aqui em termos de hidratação é tipo, wow, e ele anula completamente, eu já não, é tipo, imaginem, eu tive este e gastei em 6 meses tanto, eu até acho que foi menos. Portanto, eu já sabia que gostava, mas ainda gosto mais do Mint. Fazem a mesma coisa, o Honey tem tipo um cheiro meio mel mais adocicado e este fica refrescante e mentolate nos lábios e é tipo o óleo mais confortável, mais brilhante, mais... E amo-se sempre, e foi um favorito, tenho estado a usar em mim, eu amo estes Sleep Comfort Oils, eu não sei porque é que tive tanto tempo sem eles. Vocês já sabem que eu adoro tudo o que é produtos que sejam assim meio óleos para os lábios, eu adoro os Leg Sleep Oils da Colourpop, eu adoro o Vive Lip Dew, tudo o que é assim óleos, eu adoro essas texturas para os lábios, mas estes, estes foram provavelmente os primeiros produtos assim desse género que eu tive, ever, e só agora é que voltei a ter, guess what, o Mint ainda gosto mais do que o Honey, sinto que são todos bons, amo estes produtos e este o utilizei imenso. Estava-vos a dizer, fui para Londres, as minhas lábios estavam a pedir socorro e eu utilizei este óleo Honey, na verdade não é o Honey, é o Mint, só para hidratar os lábios, mas por outro lado também utilizei este, e lá está, isto não vai fazer sentido porque vocês vão ver o vídeo de primeiras impressões a seguir, sendo que já não era a primeira impressora no vídeo de primeiras impressões, porque eu já tinha utilizado na semana anterior non-stop, agora então ainda menos sentido faz, mas por favor tenham em consideração quando virem este vídeo, que este vídeo foi gravado há duas semanas atrás, ok? E este produto foi utilizado uma semana antes ainda de ser gravado, portanto este produto está a ser utilizado mais ou menos há 3, 4 semanas non-stop. Porquê que eu gosto dele? Porque também é óleo! E há, eu adoro óleos para os lábios e este é o W7, este Make Beauty também, este está nas primarias normais, este Make Beauty, 2€ e tal, e é o Hot Shot Plumping Lip Oil da W7. Agora vocês dizem, ah Rita, Hot Shot, portanto isso é daqueles produtos que faz plumping nos lábios, aquele efeito preenchedor de lábios, ou que os lábios enchem e ficam maiores, mas que aquece, ou que pica. E há, e eu não costumo gostar destes produtos, aliás, eu só gosto dos mentolados, mentolados. Mas como isto é em textura óleo, é amazing! Não sei, eu afinal, se calhar até gosto dos produtos que aquecem, se calhar eu não gosto é quando aquecem e são pegajosos e sticky, ou se calhar eu não gosto é especificamente dos dois que eu experimentei, que é o da Too Faced Lip Injection e o outro era um da Berry M, exatamente. Portanto, se calhar eu até gosto de produtos que aquecem nos lábios, ele pica bastante, fica bem quente, adoro, e é em textura, fica completamente brilhante, transparente, não tem cor, e aquece, os lábios ficam assim meio repulpados, meio avermelhados, porque estão, pronto, estão a ser estimulados, não é, deve ser de chili ou qualquer coisa que isto tem, mas a textura é óleo, é bem comfy, é fixe, também é um favorito, portanto, andei a saltitar entre este e este durante o mês de Abril e levei os dois para Londres e ia saltitando, imagina, este é mais hidratante, mas este toma aquele aspecto de Big Lips e gostei muito dos dois e foi o último favorito. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado, obviamente queres saber aí embaixo nos comentários, se vocês já experimentaram algum destes produtos, queres saber, obviamente, a vossa opinião, gostam, não gostam, concordam comigo, não concordam, e obviamente queres saber os vossos favoritos do mês de Março e de Abril, porque lá porque eu não fiz os de Março, estão mais ou menos aqui, mas lá porque eu não os fiz ou não os publiquei, não quer dizer que vocês não possam dizer, portanto, queres saber os vossos favoritos, tanto de Março como de Abril, lá embaixo nos comentários, vamos conversar, mas para conversa em dia, contempo coisas, porque eu sei que ando um bocado desaparecida, mas espero que seja só uma fase, e espero muito que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever para ir ao canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri